Olha que lindo! Eles estão fazendo a polinização da flor do antúrio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando como fazer muda dessa plantinha maravilhosa, o antúrio. Existem algumas formas de fazer propagação dessa planta. E uma delas é por meio da muda lateral. Essa mudinha que vocês estão vendo, ela normalmente sai do lado da... Quase ele rente à raiz, mas bem lateral à planta. Como ela pode também surgir lateralizada rente ao tronco. Então, essa é uma das primeiras formas de fazer muda dessa planta, o antúrio. É a muda lateral, que normalmente dá, está lateralizado ao caule. A outra forma é por meio de divisão do caule. Vocês podem observar que o meu antúrio, esse antúrio aqui, que é o antúrio mãe, eu chamo ele de antúrio mãe, que é o antúrio matriz. Ele está bem alto, bem caneludo, então vocês podem observar que ele está alto e ele possui raízes aéreas. E eu posso fazer muda por meio da divisão desse caule. Mas é interessante ressaltar que quando você for fazer a divisão para estar fazendo muda, é importante estar com raiz. Esse pé de antúrio, eu posso tirar umas quatro mudas. E eu vou estar explicando. Eu só fazer a medição aqui, mais ou menos quase um palmo. Aqui já tem raiz. Então, eu posso fazer essa divisão, deixar aqui nesse vaso, vai estar brotando novas mudas. Posso pegar também essa parte aqui, com essa raiz e demais que virão. É outra muda. E posso fazer também outra aqui, ó. Pois aqui será a muda principal, onde eu vou tirar e vou transportar para um vaso. Então, olha quantas mudas que eu posso tirar só desse pé aqui de antúrio. Umas quatro. Uma, duas, três e quatro. Então, só aqui eu tenho cinco, né? Agora essa daqui. Cinco mudas. Essa é a segunda forma de propagação do antúrio. Outra forma de propagar o antúrio é por meio de sementes. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui está com a flor, com as flores germinadas e quando elas estiverem maiores, você já pode retirar e está plantando. Eu vou mostrar uma aqui, que ela se encontra num ponto excelente para estar recolhendo. Olha que linda. O interessante é que muitos pensam que essa aqui é a flor. Mas, na verdade, não. A flor do antúrio, né? Ele possui essa haste. Depois tem essa folha falsa, que não é a flor. Eu vou mostrar para vocês qual é a flor. Aí, gente, tem uma abelhinha fazendo a polinização, estou atrapalhando ela. Então, essa aqui é a folha, chamada de bráctea. Ai, parei, não vou te atrapalhar, abelhinha. Essa aqui é a folha falsa, chamada de bráctea. É ela que atrai os insetos polinizadores, não é a flor, tá? Essa parte aqui é a espata ou espiga, conforme alguns chamos. E, na verdade, esses pontinhos aqui, deixa eu dar um zoom. Esses pontinhos aqui, ó, bem pequenininhos, que são as flores vão estar germinadas. Vai acontecer a mesma coisa com esse aqui, ó. Isso aqui, conforme está sendo polinizado, pela abelhinha que eu acabei atrapalhando ela, tadinha. Aí vai estar dessa forma. Isso aqui são as sementes que foram polinizadas. Polinizadas, e aí você pode recolher, pegar umas melhores. Pega a mão mesmo, nunca dá. Aqui, ó. Deixa eu colocar num ângulo melhor. Cadê que eu colocou? Isso. Então, nessa é a semente. Agora eu vou colocar num ângulozinho à parte. Ela está plantando. Vou pegar mais duas. Eita, peguei no intruso aqui. Peguei mais um. Prontinho. Coloquei três. Aproximadamente dois meses depois, você vai ter novas mudinhas de antulho. Olha que linda. Aproximadamente uns dois meses, por aí, ela começa a brotar. E você começa a ter mudinhas de antúrios. E essas mudinhas aqui, é justamente desse antúrio que eu... Onde eu recolhi a semente. Mais uma vez, ele está aí produzindo. O antúrio, ele floresce o ano todo. Então, essas são as formas que podemos utilizar para poder fazer a propagação do antúrio. Por meio da muda lateral, né? Das laterais do caule, do pé de antúrio. Por meio também da divisão do caule. E por meio da semente. Uma vez que ela é polinizada e fecundada pelos insetos. Que são atraídos pela folha falsa, pela bráctea. Devido ao seu colorido dentro da espécie em que a planta possui. Espero ter ajudado com esses ensinamentos, com essas informações. E até o próximo vídeo. Beijos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto